Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos montar a piscina do Pedro Miguel. Nós vamos ver se ela ainda tá boa, né? Já faz quatro anos. Esse vai ser o quarto ano que a gente monta a piscina dele. Então ela tá guardada, tá dobrada e a gente vai ver se ela ainda tá boa. Então, tomara que sim, porque a piscina dele é grande, né? E é cara. Espero que não tenha estragado. E é isso aí. Pessoal, enquanto isso, já vai deixando um like aí no nosso canal, se inscreve também se você não for inscrito e compartilha os nossos vídeos com seus amigos, pra que a gente chegue a mil inscritos, pessoal. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a montagem da nossa piscina. Ah, e Feliz Natal pra vocês! Hoje é de 25 de dezembro, a gente vai tá montando a piscina e um Feliz Natal pra todos, né? Pra toda a família, pra todo mundo, né? Que esse ano de 2020 seja melhor pra todos, né? Então bora lá montar a piscina. Aí, pessoal, nós vamos preparar o chão pra pôr a piscina. A gente vai pôr esse tapete. Esse tapete a gente usava nas festas, agora ele já tá velho. Então a gente vai forrar o chão com ele. Né, Pedro? Ó, Pedrinho! Fala oi pra galerinha! Ah, que menino chato! A galerinha quer chato! Então nós vamos forrar o chão. Vamos lá, galerinha! Vou colocar pra vocês. Pra gente poder montar a piscina pra não, é, pra não furar. A gente já varreu bem, pra não ficar pedrinha nem nada, porque aqui o nosso quintal é de pedra, ó. Só ali que é cimentado. Então a gente varreu bem. Galerinha, vamos jogar vôlei? Jogar vôlei? Ah, nós vamos montar a piscina agora e não jogar vôlei. Então, vamos forrar mais um pedaço aqui pra caber a piscina inteira, porque a nossa piscina, ela toma todo esse espaço aí, pessoal. Oiê! Oi, galerinha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa piscina já tá tomando forma. Agora nós vamos colocar a bomba. Olha, me escuta! Que que é isso aí, doidão? Nós vamos colocar essa bomba. A gente comprou esse filtro maior. Esse não é o que veio na piscina. O que veio na piscina é menor. A gente comprou esse maior pra ver se mantém mais limpa a água, né, amor? Agora o amorzinho vai entrar lá pra... Ai, ai, meus pés. Pra dar uma limpada aqui dentro, porque vocês estão vendo que ela ficou guardada, então ela tá bem empoeirada. O Kleber vai dar uma passada de pano nela. Primeiro ele vai pôr o filtro, né, as mangueiras, pra deixar tudo pronto. E depois limpar. E aí depois é só colocar pra encher. A nossa piscina, pessoal, ela já tem quatro anos. Dá pra vocês verem aqui pela diferença da beirada. Ela era dessa cor. Ali é onde tem o contato com a água e o cloro. Então ela já até desbotou. Acho que o cloro desbota ela, né? Olha a diferença da borda. É, galerinha, ela era dessa cor. Ela era azulzinha, né? Ela era tão bonita quando era azul. Agora ela ficou branca, sem cor nenhuma. Só tá azul por fora, ó. Que é onde não tem contato com o cloro. Mas não tem como, tem que colocar cloro, porque senão dá bicho, água fica verde e tudo mais, né? Né, amorzinho? Dá um trabalho pra cuidar disso aí, né? Que isolante vai pra nós? Galerinha, outro dia a gente não colocou cloro, ela ficou verde. É, tem que cuidar, né, Pedrinho? E é isso aí, pessoal. Nossa piscina montada. Pedrinho lá já na expectativa. Já começamos a encher. E agora é só aguardar. Pedrinho, vai demorar um pouquinho, tá? A cara dele de safadinho. E vamos esperar encher agora, pessoal. Eu acho que em umas três horas ela já vai estar pelo menos na metade. Dá pra ele começar a brincar. Mas hoje o dia tá muito bom. Pode piscina de arroz prazer como aqui, né? É. Mas hoje o dia está muito bom. O sol, olha o sol, pelo amor de Deus. Galerinha. Então hoje vai dar pra aproveitar o dia inteiro. Mesmo que ela demore pra encher. O que você quer? Galerinha. Lembra aquele dia que você... Tô fazendo reflexo. De todo o sol que tá. Que tava filmando, a piscina tava até aqui. Tava até aí. É. Então vamos pra dentro agora pra gente esperar ela encher. Agora a gente vai esperar ela encher, pessoal. Depois eu mostro pra vocês. Galerinha, vem aqui no meu quarto. Tudo isso pra nadar, Pedrinho? Hã? Pedrinho tá enchendo a boia, galera. Uma boia de pneu, ó. Não mexe. Não tô mexendo. Mas parece que ela não tá enchendo. Vamos ver. Força aí. Sofrimento, hein, filho? É muito difícil. Você não tem vergonha de deixar seu filho sofrer, não? Ô, tadinho dele. Ó, mas a boia já tá tomando forma. Mais uma hora fazendo isso aí, você acaba, né, Pedrinho? Já? Mais uma hora bombando aí, você termina, né? Até eu encher essa boia já vai ser uma hora. Ai, é. Olha, o Pedrinho tá quase conseguindo, ó. Ó, ó. Mais um pouquinho. A boia vai tá pronta pra nadar. Cansou, Pedrinho? Não. Não? Parece que tá vazando, ó, o barulho? Não, é uma bomba. Olha o tamanhozão que já tá essa boia. Ó, que boia bonita. Tá de pneu. Hã? De pneu. De pneu? Tá enchendo com a bombinha de encher colchão inflável. Tá bem cheia já, amor. Não tá boa, não? Ó, eu acho que tá boa. Já tá durinho, ó. Tá boa, Pedrinho? Não! E tá pronta a nossa boia. Olha, é bonita essa boia, né, Pedrinho? O que que você vai fazer com ela? Nadar. Nadar? Como que nada com ela? Desse jeito? É isso, é assim que nada. É gostoso nadar assim com ela. Agora eu vou ficar dentro. Você vai relaxar aí, enquanto a piscina enche? Não. É, tem que esperar, né? Que você acabou de almoçar também, não pode entrar na água. Enquanto isso, a piscina vai enchendo mais um pouco, né? Pegou o tanto que a piscina já encheu. O tanto que a gente encheu? Então, vamos lá mostrar pra galera. Olha, pessoal, o tanto que a gente encheu. Daqui a pouquinho, Pedrinho vai conseguir nadar. Não, ainda não. Deixa eu encher mais um pouco, ó. Coloca a boia pra colocar. Agora eu vou lá no fundo ver o que que aqueles dois tá aprontando lá, pessoal. Eles foram lá ver se a piscina já tava cheia. Eu acho que os dois já tão aí nadando. Vamos lá dar uma olhadinha. Nossa, vocês já tão nadando. Olha, pessoal, a nossa piscina já tá cheia. É, não tá cheia. Cheia, mas tá terminando de encher. Deixa eu vir pro lado de cá, porque senão o vídeo fica sem cor. E aí vocês não conseguem ver. Olha a folga do creminho. Ó, Pedrinho, assim você me molha. Oi, ela tá suja, tem que lavar ela, Pedrinho. Olha, pessoal, como que ficou a nossa piscina. É, parece que não tá furada não, né, amor? Não. Tá? Rebeu. Bola? Não, essa bola não pode molhar, Pedrinho. Essa bola estraga. Olha, pessoal, parece que mais um ano vai dar pra usar a nossa piscina, hein? Oi, Pedro. Oi. Olha, que delícia. Que folga, hein, amorzinho? Tá gostoso aí, Pedrinho? Fala pra galerinha se tá uma delícia. É, tá uma delícia? Mostra pro pessoal que você sabe nadar. Olha, ele já tá grande. Já consegue ficar até sentado no fundo da piscina. Olha esse folgadão. Olha lá. Olha. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente vai curtir o resto do dia aqui na piscina. Vamos ver se eu crio coragem de trocar de roupa pra entrar na água. Que senão eles vão ficar me perturbando ali pra entrar com eles. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Feliz Natal pra todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Fala tchau pra galerinha, Pedrinho. Tchau. Tchau, galerinha. Galerinha, olha aqui. O meu boneco vai afundar. O meu boneco vai afundar. O meu boneco também tá dando xó pra vocês com o pé. Tchau, pessoal. Tchau.